E as estrelas da Céu, eu vou buscar Desconservo o meu, eu vou E da nossa união, é só pra eu Te dar uma caixinha com anel De todas as pernas que não venham E a palmação não quis ser O amor de Deus é amor, eu vou usar mais Eu sei dar uma caixinha com anel De todas as pernas que não venham E o que nos vai te ver Eu vou usar o amor, só me vai amanhecer Eu vou desejar, pra você vai te salvar Eu vou... Eu vou dizer... Eu vou dizer... Eu vou dizer... Tchau, tchau.